Aproveite as novidades que a preta pretinha, moda masculina e feminina, traz para este inverno. Vestidos de manga longa, sobretudo, moletom masculino e feminino, jaquetas de couro a partir de R$ 79,90, camisetas com estampa de caveira e coruja, cachecóis e bijuterias. Aceitamos todos os cartões de crédito. Confira mais novidades no Facebook. Para você que está assistindo, venha até a loja e ganhe um super desconto. Ruiz Altino Dias, número 43, Centro Votorantim, telefone 3247-4483. Ruiz Altino Dias, número 43, Centro Votorantim.